Bom dia, gente! Segundona. Está eu e Caôria aqui. Hoje eu vou levá-la para a escolinha e vou para o hospital, não vou para o trabalho. É, só que eu vou ir para a escola, não para o hospital. É, você vai... Porque ela... Acabou a piscina dela. Agora ela só leva isso, graças a Deus. É, ontem eu fui na clínica, peguei uma carta, um papel que eu tenho que levar para o hospital. E aí depois eu explico mais. Gente, a gente está no hospital. O hospital daqui é enorme. Estamos perdidos. Já andamos em várias janelinhas para achar onde é que a gente dá a entrada no papel para ir para o segundo andar, que é lá o segundo andar que eu vou fazer a consulta, mas aqui tem que dar a entrada. Ah, acho que é a chama. Meu Deus, é muito grande. Pronto, a primeira coisa que a gente tem que fazer chegando no hospital, obviamente, é no guichê de entrada. Só que a gente entrou lá por trás, não entramos pela frente. Então nos perdemos. Aí tá, fiz a ficha. Olha só que maravilha. E ela perguntou se eu ia querer Tsuyako, tradutor. Aí eu falei que sim. Então ela me deu um papel já marcando que eu ia necessitar de tradutor em português. E aí ela já me deu também um mapa para mim me localizar e localizar onde eu tenho que ir agora. E agora eu vou lá. Aqui numa loja de esporte. Olha o que eu achei, gente, que coisa mais fofa. As adidas. Olha. Que graça. Já quero levar. Agora que acabou o verão, a Havaianas foi para a promoção. R$ 2.000 vezes 4,80 reais, mais ou menos. Achei o tipo de macacão que eu tô procurando. Olha só. Aqui você pode dobrar e cobrir o pezinho. E aí ele é bem quentinho. Vou precisar de macacão assim. Olha, a mãozinha também cobre. Fiz uma luvinha. Gente, depois que eu saí do hospital, cheguei em casa, almocei e depois fui na... resolver uns problemas. E aí não resisti, passei no shopping. Na verdade eu vim nadar isso. Comprar uma pasta para mim guardar meus documentos. Só que eu não achei a pasta que eu quero. Vou ter que ir lá em outra lojinha. E aí comprei macacão de neném na Uniqlo. Quando chegar eu mostro para vocês uma fofurinha. E eu vou comprar porque não tô achando. É difícil achar. E aí agora eu vou para casa. trocar a bike, que tô com a bike sem a cadeirinha. Pegar minha bike e ir buscar a dona colo ali. Olha que bonitinho. Ah, é uns docinhos. Olha esse de peixinho. Ah, é o fogu. É o... Olha que fofinho. É tipo uma feirinha de comida, não sei. Você viu que fofinho? O fogu é aquele... Baiacu, aquele peixe que se encostar nele, ele infla aqui. Eles comem. Só que aqui, para a pessoa poder fazer esse peixe, parece que tem que ter anos de aula, não sei o quê. Porque ele tem um veneno, né? Eu não tenho coragem de comer não, gente. Olha só. Hoje tá assim. Tá esse sol maravilhoso. Só que tá um sol ardido já. Diferente de sol de verão. Mas tá muito calor ainda. É... Só que amanhã tá previsto um furacão, um tufão. Pra amanhã à tarde, eu não sei nem se vai ter aula, se eu vou conseguir trabalhar amanhã. Mas tá previsto que vai passar pelo Japão todo, né? Vamos aguardar. Tá bonito o dia hoje. Tá uma delícia. Lá no hospital hoje foi bem confuso lá, porque é bem grande. Tem a tradutora, mas ela não fica o tempo todo com você, né? Você tem meio que se virar, sabe? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas, pra quem não sabe zero, assim, vai ficar bem complicadinho. Então, mas de boa. E ainda tive que pagar 8 mil e não sei quanto ienes. Foi carinho. Achei que não tinha que pagar nada. Ela fez ultrassom, tá tudo bem com o nenê. E aí, daqui a duas semanas, eu volto de novo lá. É, na bicicletaria pra encher o pneu. O pneu, o tiozinho já trocou o pino do meu pneu, que tava ruim. Ele vai matar lento toda vez que eu levo a bike ali. Ele é muito bonzinho. Arroz, peixinho. Saladinha de pepino. Misushiro. E aquilo lá, gelatina? Balinha? Esse? É, o outro, do lado. Esse. Esse daqui eu não comi, ó. Não? Não. Só que esse rosa e verde eu comi. E o que é? Dango. Ele é gostoso? Uhum. Dango. Vamos. Ela tá com medo dessa borboleta aqui, ó. Aqui não vai fazer nada. Que medrosa. Não acredito que você deu a volta. Que medrosa. Vamos. Bora, garota. Olha lá. A borboleta que tá lá nem fez nada. Sorriso banguela. E aí, como foi hoje? Foi daí, Diogo? Uhum. Foi tudo bem? Não, super bem. Eu não. Não, não. E aí, o bacacãozinho que eu comprei aqui, fofinho. Esse aqui é o tamanho 60. Nossa, eu tô totalmente perdida nesse tamanho. Eu tô achando grande, enorme. Mas rapidinho eu acho que usa, né? Olha que bonitinho do Mickey. Esse ele é quentinho, ó. E esse aqui de nuvenzinha. Pezinho assim, mas esse aqui só pra quando andar. Que não vai ser nem desse tamanho. Esse é maior ainda. Esse é 70. Bonitinho, né? Não. Você gostou? Não. Não. Tá feio? Deixa eu ver se tá quentinho. É quentinho, do Mickey. Nossa, tá quentinho. Deixa eu ver como que é dentro. Uh. Não. A Kaori tá toda arrumadinha assim, gente. Porque a gente vai lá no Kumon agora. Kumon. Filha, você achou bonitinho? Eu tô totalmente perdida nos tamanhos. E esse? Esse aqui é 70. Tá dizendo que o número é 70 pra 9 quilos. E 60 pra 6 quilos. A Kaori nasceu com 3 quilos. Mas rapidinho pega piso também, né? Porque eu tô preocupada com o frio. De qualquer forma, ainda vai tá frio. Porque vai ser janeiro, fevereiro, ainda é frio. Então, ele vai usar de qualquer forma. Sim. E aí, eu tô sem pressa também de comprar. Vou comprando aos pouquinhos. Porque agora, as coisas estão chegando agora, do frio. Então, além de vir muito caro, não tem necessidade ainda de eu começar a me desesperar. Ainda tenho tempo, né? Mas o que eu for achando assim, eu não resisto. Outra coisa também, difícil, hein? Achar macacãozinho aqui no Japão com esses pezinhos. Geralmente não tem pezinho, eu não sei. Por quê? Porque na escolinha também, as criancinhas neném, quando as mães deixavam na creche, elas tiram, chegando lá, tem que tirar a meia e deixar o pezinho sem meia naquele chão geladíssimo. E a maioria dos macacãozinhos que tem aqui, não tem. Na Uniqlo, tem. Que é essa loja aqui, né? Com esse símbolo. Uniqlo, tem. Tem esses assim, desse jeitinho. Eu gostei, porque eu procurei e não achei com o pezinho ainda. E hoje eu estou de 21 semanas, 5 meses de gravidez. E estou me sentindo agora muito mais cansada, muito mais dolorida. Minhas costas estão muito doloridas. Porque aqui tem neném que é menino. Nossa, mãe, eu tô colorida, ó. Você tá toda colorida. E aí, chegando lá hoje, tinha a tradutora e eu recebi alguns papéis com algumas orientações. São esses papéis aqui. Olha lá. Aí, aqui. Peraí, filha. Aqui tem a orientação de como que é o neném. Tem uns livrinhos que estão em... Esse livrinho está tudo em japonês. Não vai ter coisa... Olha, eu tô com dor aqui, ó. Olha. Bem aqui que eu tô com dor. Tô igual essa mulher aqui, ó. Bem normal isso, né, gente? E esse também, ó. Tem que fazer. Esse tem que se pesar. Aí, aqui é em português, né? Tem as... As orientações, ó. Aqui é pra ajuda do parto. Aqui é a prefeitura ajuda. O governo ajuda. Aqui também. Como que é... Aqui foi o que eu paguei hoje. Vamos lá. 8.760. E aí, até os procedimentos. O que eu preciso fazer, esse caso, é entrar em trabalho de parto, né? Em japonês. Vem a palavra em japonês e em português, pra mim saber. Eles pediram que eu ligue. E aí, caso eu precise falar alguma dessas coisas, já tá aqui escrito, né? Me deram a lista que eu vou precisar. Que é... Umas coisas que precisa levar pra mim. Porque ela falou que pro nenê não precisa levar nada. Só se caso acontecer... Deus me livre, acontecer alguma coisa que tenha que ficar internada. Eles pedem pra levar a fralda apenas. Agora, se caso não, eu só tenho que levar... É... Só a saída da maternidade mesmo. O resto, eles dão tudo lá. E o meu, não. O meu tem que levar, né? Pijama, essas coisas. No dia do parto. Na internação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O quê? A mamãe tá ficando nervosa. Olha, mãe. Minha cabeça tá gorda. Tá gorda. Tá gorda. Tá gorda. × porca. Ó그네. O que é isso? Eu vou te mostrar um vídeo de novo. Bom dia, terça-feira, estou de folga, não fui trabalhar de novo, já estou de férias, mentira, está previsto um furacão Para mais tarde, e hoje de manhã a escola mandou um e-mail, a escolinha da Cláudia, dizendo que não ia ter aula Que hoje foi cancelada a creche em vários lugares, aqui próximo de onde eu moro também foi cancelada E aí está previsto que ele passe não exatamente por aqui, assim, em cima, mas vai ventar muito, vai chover muito E acho que chega umas duas horas da tarde, então, está sol, já choveu, já fez sol, já choveu, tem esse ventinho Não está calor, está abafado, mas de qualquer forma, já avisei meu chefe que eu não ia trabalhar Porque também, talvez, eles dispense lá, dependendo de como for Só que como a Caori ia ficar em casa, eu resolvi ficar também Apesar do Anderson estar trabalhando à noite, ele poderia ficar com ela, mas ela ia ficar fazendo bagunça Eu achei melhor também eu ficar em casa E aí, hoje eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer Colocar as coisas em dia E antes do furacão chegar, talvez ainda tenha que ir no escritório, não sei Vocês vão me acompanhar É como está o Taipu Começou a chover agora, mas ainda está de boa O meu irmão mandou uma mensagem, que lá está caindo o mundo Ele está chegando, passando por... Ai, deixa eu ver, eu acho Por Osaka Do jeito que eu estou magrinha, vê se vai me levar Beijo, tchau gente Eu já vou na creche, tchau, beijo Gente, o vídeo de hoje foi esse Acabei de deixar minha neguinha na escola, na creche Agora partiu trabalhar Beijo, até o próximo vídeo, tchau Tchau